O que esperar do LG 675? Fica em ficha técnica e aparelho em vatamento. O que esperar do novo smartphone do LG 675? O celular deve seguir detente do iPhone X ao trazer tela com um recorte na parte superior, quer dizer, a tela do LG 675 vai ser superior que o iPhone X da Apple. Na parte superior vai ter uma tela recorde da tela do iPhone X da Apple. Um dia e esse é mais um vídeo para o canal Infotec. Se inscreva no canal e ative o sininho. O LG 675 promete alta qualidade sonora caso a tecnologia Unbox. Caso a tecnologia Unbox vai ter uma excelente qualidade sonora. O LG X7 SIM. A promessa. A promessa estava brigando de LG. Mais uma vez a LG está confirmando e divulgando coisas do seu smartphone antes da aula. Ela já comentou sobre a tela IPS LCD que o LG X7 SIM está lá. A tela IPS LCD. Com sua capacidade de obedecer. Com sua capacidade de obedecer. 1000 unidades de brilho. E esse é da linha de 6.1 molecadas. A maior do mercado. O patrão é 5.7. Esse aí vai ter. Uma tela de. Esse aí vai. Vai aparecer uma tela de 6.1 molecadas. Tela vez. A empresa comentou. Sobre o áudio e seu futuro de carro cheiro. O som de alta qualidade. Altíssima qualidade. Graças a tecnologia. Tecnologia Unbox. Segundo a marca. Segundo a marca. Ele será lançado com alto-falante Pumbox. Proposto num graves mais profundos. E som das frentes mais altas que outros possíveis concorrentes. Isso será aprimorado quando deixar o dispositivo em cima de uma superfície sólida ou caixa. Visto que ele. Utilizará todo o clube. Para projetar o som. Que é o patrão da LG. O patrão da LG. Os sons. Sons. Se chama de som de alta qualidade. Para. O patrão LG. Ou seja. O Pumbox. Usa um esquema de processão. Por meio de ressonância. Que usa todo. O próprio. Para fornecer. Uma qualidade de som maior. É como se a estrutura do aparelho funcionasse. Com o objetivo de auxiliar o alto-falante. Além disso. O G7 sim. Oferecerá. Som Wi-Fi. Som de alta vitalidade. Com o 4TAC. Semelado ao visto do V30 e G6. Que reduz as instruções. E disponibilizando som líquido. Som puro. Tudo. É. 100% puro. Pode mostrar que. Pode mostrar que. Pode mostrar que a LG. Não está de brincadeira. No que sendo o áudio. No. O G7. O G7 sim. Ainda terá. O G7. O G7. O G7. com o uso. O fone de ouvido. Normais. Sentirá diferença. Por fim. Haverá suporte ao patrão MQA. Marcha a quality autentux. Aoptimetração. e qualidade mestre. permitindo o stream. Altivos d além de qualidade. sem auto consumo de dados. . as especificações técnicas do LG C75. Antes de continuarmos vamos falar sobre a tecnologia POMBOX, tecnologia POMBOX usada no LG C75 POMBOX, diferencias entre POMBOX, microsystems e minisystems, o que é POMBOX? POMBOX tornou um termo genérico para qualquer dispositivo de áudio, portagem ou áudio POMBOX, os POMBOX quase sempre tem a alça para transporte automóvel integrado, e devida a paixão potência por outro compartimento de vidas, embora possa funcionar, ligada à rede elétrica. A Palavra POMBOX começou com uma descrição de som básico, de todo o racismo, baixa ividade de som, porém com uma potência suficiente para o som, emmaçada. A tecnologia aos poucos melhora a qualidade de som, mas o nome permanece o mesmo. O que é POMBOX? O que é POMBOX? O que é POMBOX? Quem viveu no final do santo em seguida, início do santo em seguida, início do santo em 80, viu nascer nas ruas, o conceito POMBOX, você se lembra daquelas pessoas que andavam com uma espécie de casta de som nos ombros, principalmente aqueles rappers que andam com casta de som em cima dos ombros, de um cheiro não muito prático, pois é justamente esse conceito, a ideia de que você poderia ouvir um som em qualquer lugar, um som puro em qualquer lugar. POMBOX, as primeiras POMBOX tinham parceiramente duas funções, a rádio AM e a firma endocrifitas para a fita cassete. Com o passar do tempo, o com o passar do tempo formado em um grupo de onda B1-C3, mas o conceito permanece o mesmo, e como estão hoje os POMBOX? A primeira fabricante a aparecer com um som em estilo POMBOX foi a Filco, a Filco foi a primeira tecnologia, a aparecer com um estilo POMBOX. Mais tecnologia e mais prestatividade, o POMBOX. Muitas outras tecnologias foram incorporadas ao POMBOX com o passar do tempo, com o passar do tempo. As fitas cassete saindo de linha, as fitas cassete saindo de linha dando lugar ao CD. que hoje a gente conhece como CD, compact disc e abrindo espaço para os CDs, tanto na versão tradicional quanto no formato CD e tab, ou seja, os CDs tem duas versões. logo quando eu fiz a cassete de caíram, surgiram CDs, compact disc, propostos em um áudio bem superior, um áudio bem lindo. tem duas versões, CDs, CDR e CDR são aqueles CDs graváveis, e CDRW, aqueles recraváveis que você pode gravar várias vezes, ou seja, aqueles CDs com áudio em P3 que mesmo que você me travou. As novidades incluídas bem, compatibilidade com os formatos de áudio MP3 e WMA, WMA ou formato de áudio. Entendendo, não é apenas de mídia física que vivemos hoje em dia, não é mesmo? assim, WMA precisa incluídas bem uma entrada USB para que você possa executar duas músicas a partir de uma entrada. Por exemplo, em resumo, estamos falando de uma central de reprodução de áudio com som de qualidade e defesa da intensidade para levar para qualquer lugar, áudio melhor e tamanho menor. é isso que a LG proporciona para o seu smartphone, uma melhor qualidade de áudio e menor tamanho. menor tamanho. Uma das características comuns da evolução tecnológica é o fato de que os posições estão cada vez mais, eles estão cada vez menores. Mas a sua capacidade aumenta cada ano que passa a qualidade, ou seja, a qualidade sonora. A qualidade sonora é superior que o menor tamanho. menor tamanho de dispositivo, menor tamanho de dispositivo, menor tamanho, dispositivo de menor tamanho, dispositivo de menor tamanho com maior qualidade de áudio. A microeletrônica também foi aplicada a Spoonbox, que hoje são consideradamente mais leves que o mundo lançado há mais de uma década. Ou seja, a Spoonbox, das Spoonbox atuais, são leves, mais leves, mais potentes do que a Spoonbox lançada há 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos, 30 anos. Final 70 e início de 30 anos. E se possível, graças a uma melhor escolha de materiais e muitas vezes a redução de graças acústicas e ourovalantes. Mas tudo isso sem graça perda em qualidade sonora. Devemos levar em consideração, ainda que o fato de que os áudios utilizados hoje em dia vivem predominantemente em formato digital, também contribuem muito para que o resultado final seja ainda melhor. Usa uma qualidade digital, uma qualidade digital, cada vez melhor e em pouco tamanho. E exatamente isso que é LG, proporciona no novo smartphone, o C75. Especificação técnica de um G7 da LG, tela MLCD Plus, com nóis de proporção de 18 por 9. 12 anos, dois celulares, dois celulares, dois celulares, dois celulares, um 8-4-5. 4 GB de memória RAM, 7-4 GB de amassamento externos. Câmera traseira dupla de 63 megapixels, a câmera traseira dupla de 63 mega, cada uma, cada uma, aliás, uma câmera traseira dupla de 63 mega a cada, uma normal e outra vai dentro, ou seja, uma câmera é normal, e outra câmera proporciona um ângulo panorâmico. O G7, o G7 está parecido muito interessante na teoria, graças a essas coisas que a máquina está afirmando, pode-se esperar um excelente display LCD e som de alta qualidade. Câmera traseira dupla de 64 mega a cada uma, aliás, um anúncio oficial de 18 de maio. Câmera traseira dupla de 64 mega a cada uma, aliás, uma câmera traseira dupla de 64 mega a cada uma, aliás, um anúncio oficial de 18 de maio. Câmera traseira dupla de 64 mega a cada uma, aliás, um anúncio oficial de 18 de maio.